Rotina de jogador de ARC PVP A rotina de um jogador de ARC PVP nada mais é do que dormir aqueles 10 longos minutos e depois acordar cheio de disposição. É muito feliz! O problema disso tudo é que sempre que você dorme, você sonha que está sendo raidado. Então você já tem que levantar. Está vendo esse idiota aí? Sou eu, então. Já olho para o computador para ver, porque eu já deixo ligado já. Já deixo no log, então olho para saber se tem as letrinhas vermelhas. Se não tiver, eu já levanto mais tranquilo. Penso na vida e o que eu estou fazendo da minha vida jogando ARC. Aí eu já começo a entrar em depressão, mas logo esqueço dessa porra. Aí eu lembro que eu tenho que escovar o dente e fazer as paradas que um ser humano normal faz. Mas foda-se, eu vou abrir live. Me teletransporto para a mesa do computador como se fosse num passe de mágica. Já entro no Discord automaticamente e cumprimento os guri. E é isso aí, a rotina de um jogador de ARC. Valeu, gente. Beijo. Até a próxima. Tchau. Fui, tem live, hein? Tchau.